Pronto, gravando, esse daqui é o novo loteamento aqui em Curitiba, no Santa Catarina, aqui ó, na Lente da Verdade. Né amor? Sim. Eu e a minha esposa Marlis estamos passeando aqui no novo loteamento, ó aí. Pra quem duvidar, ó, é aqui, ó, que é o novo loteamento. Ó, nós viemos de cá, ó aí, aqui no novo loteamento. Essa loirinha aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó, é a minha esposa. Mande um alô, manda acende pra mim, amor. Oiê, amor, te amo, tá? Eu também te amo, loira. Eu amo, loira. Olha só que corpão que eu arrumei, ó. Essa mulher é muito, muito gostosa, essa minha loira. Eu alejo essa mulher. Né, mozer? Minha loirinha. Né, minha super loira. Né, amor? Amor, agora...